Música Fala galera aqui, fala meu nome é BigzExtran E aí no mais um vídeo de Ark no canal galera Desta vez galera eu tô trazendo um vídeo pra falar sobre a atualização galera É o seguinte, se é uma atualização, que dia foi? Acho que dia... Dia 20 ou 19, não sei, ele tinha marcado mas ele só é Diana, Diana que eu até perdi a data Aqui deve falar ó, é dia 21, foi o dia que saiu a atualização Que lançou uma porrada de coisa galera, e é o seguinte, eu vou estar mostrando essas paradas pra vocês Uma delas que eu achei bastante interessante, é essa daqui ó Tá vendo aqui a opção? O que que essa opção faz cara? É o seguinte, quando você cria e clicar nela, ele vai gerar um mapa pra você Como assim gerar um mapa? Um mapa totalmente novo, formado aleatoriamente É como se fosse um Minecraft, sabe? Quando você vai andando O pessoal usou muito o Minecraft como base nisso daqui Quando você vai andando, vai criando coisas novas Então, é esse mapa aqui ó, vou criar ele aqui ó Você escolhe o mapa seed aqui, blá O tamanho da landscape, pior que tá em inglês Deixa eu tentar traduzir aqui Pra ver se eu consigo mostrar melhor Deixa eu reiniciar o jogo e já volto galera Pronto, arrumei, tá em português agora Vamos ver se tá traduzido o negocinho ali Mas eu não sou familiarizado com esse negócio, infelizmente É Não resolveu cara Pera aí então Bora Fazer um negócio Eita Ele tá em totalmente em experimental test Ou seja, tá em beta, beta máximo Ah, isso aqui é a coordenada onde você vai nascer Em cada região ó Nossa, tem tudo Você pode fazer tudo Até o spawn do player No mapa Ah, isso aqui Isso daqui é o terrain settings Isso daqui é a quantidade de Do que o cara vai encontrar No No mapa Erosão Oceano Ah, water level Tem tudo Biome settings No biome size O tamanho do Do biome de gelo O tamanho da redwood O tamanho da montanha Biome, sei lá O tamanho do biome de montanha Jungle Island A quantidade Do Do Hã? Quantas pessoas podem nascer no spawn point? Deve ser A quantidade de árvore no biome de snow Tem tudo Você pode colocar tudo Aqui a mesma coisa E map sets Onde vai spawnar o player Beleza Vamos dar um random mais aqui Pra ele gerar Se você clicar aqui Olha lá Ele vai dar random Tá vendo? Ele vai gerar um mapa totalmente aleatório Vamos fazer aqui Atualização Sem exclamação E sem o C Se decidir Teste Tá certo Deixa eu dar save nele Vambora abrir Vamos ver como é que ficou Tinha dado uma travada Mas já voltou Tá gerando terreno Deve demorar um bocadinho Vamos ver Quanto tempo demora E vamos ver se o mapa sai pesado Acho que provavelmente vai estar um FPS muito bosta Que deve ser um mapa totalmente não otimizado Alguma coisinha assim Ou não, né? Vamos ver Caraca Que demora, hein? Senhor Nossa Vamos Sai, sai, sai Meu carro aí Meu PC não é carroça assim não Nossa Ah, mas deve ser muito demorado mesmo Ele gerar um mapa totalmente novo Nossa, olha Pelo meu FPS que tá no action aqui Deve estar muito lagado Mas eu vou esperar Terminar de criar aqui, galera Não sei lá quanto tempo vai demorar E se já volto Aí, ó Gerou, gerou, gerou Tá botando os bichos no mapa Opa Aí a gente aqui Olha a gente Surgindo Ixi, nós ficou com o nome de Bob Caraca É um mapa totalmente Um mapa totalmente mapa Olha que bac... Nossa, mano O FPS tá bom O que que tem aqui? Tem um para-assauro dentro da água Acho que isso não é muito comum Mas tá beleza Pera aí Senhor para-assauro Vem cá Você vai ser meu meio de transporte Temporariamente Para de correr Para de correr Vamos dar uma explorada no nosso mapa Até a gente achar um bicho voador Dependo totalmente de você Senhor para-assauro Tá bom O senhor vai mostrar a cerveça Eita misera Vai ponto Com força Nesse bicho Tá com a Nunac? Deve tá com a Nunac Bicho Vai comigo de speed Ah, moleque Agora a gente explora Com força mesmo Vambora Senhor para-assauro Nossa, velho Ficou muito bom o mapa, cara Olha isso Olha essas árvores aqui Caraca Eita misera Eita misera Pera aí Calma aí Senhor para-assauro 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 Deixa eu dar Infinity Stat aqui Para ele não se matar Olha que interessante o mapa Mas eu não sei se é porque Spawnou agora Tem poucos bichos Ai, caraca Tem o Karno Tem o Karno Olha essa montanha Será que você consegue subir? Consegue não Volta que o Karno está vindo Volta que o Karno está vindo Vira Vira, para-assauro Vira Ixi, Maria Deu ruim Corre, para-assauro Maldito Sai daqui Sai Nossa Ele me entrancou aqui, cara Já era Nossa senhora Eita, boa Obrigado Nossa Me salvou, cara Caraca Eu já vi bicho ruim para virar Mas esse para-assauro aqui Até para o Karno Caraca O mapa foi muito bom, cara Tem várias ilhas Isoladas Precisa de um piteiro, mano Cadê? Um piteiro Tem pouco bicho no mapa Por isso que eu estou Tem muita água Esse gerou um mapa muito Cheio de água Nossa senhora Esqueci que o nosso para-assauro é rápido Até na água Está até rampando Olha Mapa de montanha também Caraca Várias montanhas Olha Tem um gilão bolado ali Está um picado Errei Opa 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 Quero ir Quero ir Calma aí Players only Players only Infinity Tops Vamos ali Force Thames Senhor Obrigado Você vai me servir um pouquinho Por um tempo Aí Aumentar um pouquinho Da sua speed Só um pouquinho Só Só para você atravessar O mapa em 5 segundos Mas Padrãozinho Led levels Nossa De dar Infinity status De vocês Senão você vai acabar Sua stamina em 2 segundos Aí Assim que é bom Para a gente explorar o mapa O que tem aqui em cima Metal Metal Caraca Farmar metal Que é só de quests Meu querido Esse mapa aqui tem que ter quests Mas Mas Tá legal Tá legal Nossa Olha o tamanho disso É mapa de montanha Montou mapa de montanha Com água Bastante água Ele tá com bloom De algum bioma De floresta Sei lá Olha o que tem aqui Vamos ver Cara que bacana Um mini pantano Dá para montar uma base Show aqui Vai ser de pilar Mas é Uma mini bacia Uma ilha Vamos ver Essa ilha isolada Será que é A ilha dos carnívoros Não O que tá fraco É o quesito do spawn Mesmo Galera Tá vendo Uma ilha vazia Mas tá em Totalmente beta Beta O que é isso Beta master Que bicho que é esse Olha os Os bichinhos lá Pelos Pelagorna Essa ilha aqui tem bicho Não tem Essas ilhas isoladas Tá tudo bichado Tem obsidian ali Tem obsidian ali Vamos dar uma olhada De cá Os metal Tudo em cima Da montanha Não tem como Chegar a pé Isso que é estranho Deve ter metal Em alguma das montanhas Lá embaixo Que dá para chegar Com o bicho Não obrigatoriamente O negócio vai ter que Estar mais argentáveis Ou o piteiro Ou qualquer outra coisinha Tem obsidian Obsidian é da metal Aquela ilha ali Não é do mapa não Eu que gerei Sem querer Se a gente tirar o mod Lá no início Tá vendo aqui Pô interessante Gostei Viu Vamos nas ilhas Mais isoladas Pra ver Eu não tô entendendo Esse bloom aqui Que tá na nossa cara Esse negócio azul Olha Tem gelo também Cara Esse aqui é o tamanho Do biome de gelo Que a gente pediu Olha o tamanho Gigante né Nosso biome de gelo Caraca Que loucura Esse negócio Meu Meu Mácio de gelo Pô Mas é bacana Olha lá A gente explorou tudo O que tá errado Mesmo O tamanho do mapa É pequeno ainda Porque tá em beta Total Eu acho que eu consigo Aumentar isso também No manual Só que vai demorar Trinta vezes mais Pra carregar Tem Opa Não tem bicho Tá vendo Eu não sei porquê Às vezes eu fiz Alguma coisa errada Deixa eu ver Se tem limite de mapa Tem limite de mapa Achei que não fosse ter Quando eles lançaram Essa parada Eu falei Ah Vai ser um negócio De criar mapa Infinitamente Igual Minecraft Mas Se saiu Isso daqui Gerando automaticamente Com certeza Sai um igual De Minecraft Que tu vai andar E vai sempre Liberando mapa Porém Pra arco Acho que ficaria Meio absurdo Que daí Como que você vai achar A base dos caras Não teria como É cara Acho que Só Não tem mais nada Pra mostrar Nesse mapa Ele gerou Um mapa Show até É Acho que Dessa parada Acho que Pra falar É só isso Sempre que tu quiser Você vai gerar Um mapa novo Ali Você pode salvar Se você gostou Da seed Em relação A população Do mapa Eu não sei O que vai ser Feito Provavelmente Deve sair Várias atualizações Em cima desse negócio Aqui Acho que vai ser Um dos focos Do Do Ark Agora Com certeza Que é um negócio Promissor E Vamos sair aqui Pra mostrar pra vocês Como é que vai estar Ali Cadê Vamos menino Aqui Se quiser Se quiser testar É só fazer O que eu falei No início Do vídeo Sai outras Coisinhas Que eu vou estar Mostrando em próximos vídeos Esses bichinhos novos Aqui A função deles E pá E pá E bola E bola E é isso aí galera Deixa seu like Se você não é esquecido Se inscreva Valeu Falou É nóis